Tô com o AutoCAD aqui, eu vou abrir um projeto novo, tá bom? Vou abrir um projeto novo, tá? Aqui tem um projeto novo. E aí vamos imaginar que eu quero fazer, saber como que é o comportamento desse terreno. Se ele é plano, se ele é um aclive, um declive, né? Então vamos fazer da seguinte forma. Eu vou desenhar aqui um terreno, tá ok? Então vou fazer um terreno, um lote, que é 5 por 10, tá? Então, deixa eu ver, eu deixei ele bem grande, então... Então, vou fazer um lote aqui, com o comando retângulo. Então eu quero fazer um retângulo com 10 por 25. Um lote, tá? Imagina que é um lote regular certinho, tá? Então, aqui nós vamos ter a rua, tá? Vou jogar 25 metros pra esquerda, 25 metros pra direita, tá? Aí eu vou jogar 2 metros e meio, que seria o passeio, né? A calçada. Então, eu tenho a calçada aqui. Aí eu vou jogar, vai, 8 metros, que seria a rua, né? A rua aqui, e mais 2 metros e meio, que seria a calçada do outro lado, tá? Então aqui, então aqui eu quero desenhar... Aí vamos supor que eu vou desenhar aqui as curvas de nível, tá? Então, vamos pegar aqui a ferramenta poliline, tá bom? Ferramenta aqui, poliline... Não, melhor, vou usar essa ferramenta aqui, ó. Ferramenta spiline. O que a spiline faz? Ela faz curvas, polilines suaves, né? Orgânicas, com curvas, tá? É o comando SPL. Então aqui, ó... Eu vou desenhar as curvas de nível... Mais ou menos... Nesse sentido. Tá vendo aqui, ó? Ó... Eu tenho uma curva aqui... Vou desenhar mais uma curva no meio aqui. Ó, aqui eu tenho as curvas de nível aqui. Então eu vou criar um layer, tá bom? Vou digitar aqui LA. E aí eu vou criar um layer aqui, ó. Então eu vou criar um layer do terreno. Terreno... Na cor... Amarela. Cor amarela... Com uma espessura... De... Meio milímetro. Depois eu vou criar o layer curvas de nível. Curvas de nível. Na cor 30, que é um laranja, tá? E aí é uma cor mais suave. Uma espessura mais suave. E por fim... Eu vou criar aqui... Rua. Rua. Na cor... Verde. Na cor um pouquinho mais grossa. Então beleza. Então... Vamos lá. Então o terreno... Eu vou colocar aqui, ó. No layer terreno. A ruas aqui eu vou deixar... No layer... Rua. E as curvas... Eu vou deixar no layer... É... No layer curvas aqui. Tá? Então tá bom. Agora o próximo passo é fazer o quê? É... Eu tenho que escolher uma elevação para cada curva. Tá? Então... Eu vou fazer aqui corta... Cota arbitrária. Tá? O que é corta... Cota arbitrária? É quando você não sabe o nível da... O nível... A altitude... O que é altitude? É a sua cota em relação ao nível do mar, né? Então a gente sabe que o nível do mar... Qualquer praia do Brasil você considera como um nível zero. Né? Pode ser a praia em Santos... A praia lá em Santa Catarina, no Rio de Janeiro... Não importa. Você considera como um nível zero. Tá? Então... É... Quando você não sabe o nível... Do local que você tá... Você diz que é corta arbitrária. Ou seja... Você define... Uma cota. Tá? Então eu vou... Eu vou falar aqui que essa cota aqui... É a cota 100. Tá? Aqui embaixo. A cota 100. Tá bom? Então eu vou criar um texto aqui. Vou pegar o texto. Vou clicar aqui. E vou dizer que aqui é a cota 100. Tá? Ó... Deixa eu aumentar o tamanho um pouco do texto. Cota 2,5. Então aqui, ó... Vou usar o pincel. Então aqui, ó... Cota 100. Tá? Ó... Vou colocar aqui do lado, tá? Cota 100. Aí... Imagina que... É um aclive. Ou seja... Está subindo. Então aqui... Vai ser o 101. 102. 103. 104. Tá bom? Então aqui, ó... Então eu vou colocar aqui 100. 101. 102. 103. E 104. Tá? Vou fazer mais uma... Uma curva aqui... Só pra abraçar todo... 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 O lote. Tá bom? Ó... Então... Essa última curva aqui... É a curva... 105. Tudo bem? Ó... Curva 105. Tá? Então... É... Como é que eu faço pra... O pró tocar de entender... Que isso daqui... São curvas de nível, né? Bem... O desenho aqui... Ele tá em duas dimensões, né? Se eu pegar aqui, ó... Eu tenho o cubo aqui, ó... Se eu pegar esse cubo... E clicar aqui, ó... Na quina do cubo... Entre... O sul... O oeste, né? O oeste, né? Velho o oeste... O oeste aqui, ó... O W... Ó... Ele vai ficar em três dimensões. Então... Olha o que aconteceu... Eu agora tenho o eixo Z, né? O eixo Z seria... O eixo da altura... Né? Da... Da altitude... Mas... Só que o meu desenho... Ele tá o quê? Ele está... O que a gente chama de desenho está planificado... O desenho está chapado... Por quê? Está tudo... No mesmo nível... Né? Então... Eu não quero... Eu quero mostrar... Exatamente... O nível de cada curva... Né? Então... Quando vocês pegam um desenho... Com curva de nível... Geralmente... O desenho já vem com as curvas... Elevadas... Ou seja... As curvas estão realmente... Em três dimensões... Se por acaso... Não estiverem... Vocês vão ter que fazer... O que eu estou mostrando agora... Tá? Então... Eu vou voltar... Então... Primeira coisa... Vocês vão ter que vir aqui... Clicar aqui na quina... Tá? Entre o S e o W... Se por acaso... No seu AutoCAD... Não aparece... O cubo... Tá? Você vai digitar isso aqui... Ó... NaviCube... Que é o comando... Para mostrar o cubo... Tá? Que seria a rosa dos ventos... Tá? Você vai colocar a opção... Ó... Se eu colocar off... Ó... Ele sumiu... Então você digita aqui... Ó... NaviCube... E põe on... Para mostrar... Tá bom? Aí aparece... A rosa dos ventos... Aí você vai clicar aqui no cubinho... Ele vai ficar em três dimensões... Tá? Beleza... Então o que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que pegar essa curva aqui... Ó... A curva 100... Né? É... E jogar ela na cota 100... Na verdade... Né? Então o que eu tenho que fazer... Ó... Se eu pegar essa... Essa... Essa linha... Na verdade... Eu tenho que converter ela... Essas linhas aqui em laranja... Eu tenho que converter em poliline... Porque na verdade... O que eu desenhei... Eu desenhei com a spiline... Que eu como falei... É uma linha encurvada... Né? É uma linha orgânica... Então... Olha o que você tem que fazer... Você tem que digitar... PE... De poliline edit... Tá? Dá um enter... Aí ele vai perguntar para você... É... Selecione a poliline... Ou clique no múltiplo... Múltiplo... Para você selecionar mais de uma linha... Então você vai selecionar no múltiplo... E vai selecionar... Todas as curvas... Ó... Estou clicando em uma por uma... Tá? Ó... Beleza? Aí você dá um enter... Aí ele vai perguntar assim para você... Ó... Quer converter linhas... Arcos e spilines... To polilines... Quer converter linhas... Arcos e spil... E polilinhas... Para polilinhas... Yes... Então você dá um enter... Y de S... Enter... Aí ele vai perguntar para você... Qual que é a precisão? Né? Aqui o que ele vai fazer... Ele vai segmentar... A curva... Em várias... Em várias retas... Tá? Então quanto maior esse valor... Mais detalhado fica... Vamos colocar 10 mesmo... 10... Agora você dá um ESC... Olha o que vai acontecer... Ó... Ó... Tá vendo o que ele fez? Ó... Ele segmentou a cada 10 metros... A curva de nível... Aí ele transformou de curva... Para polilinha... Tá vendo? Ó... Tá vendo como ficou vários segmentos... Ó... Ó... Tá? Aí você me pergunta... Beleza professor... Mas por que você fez isso? Eu fiz isso para poder colocar... A cota... A altitude da curva de nível... Olha o que você vai fazer... Você vai selecionar... A linha... Tá certo? E vai clicar com o botão... Propriedades... Ó... Properties... Tá? Properties... Por que? Quando você trabalha com a poliline... A poliline tem já... No AutoCAD... Um campo aqui... Que é o campo da elevação... Ó... Ó... Eu selecionei a poliline... Abri a caixa de propriedades... Ó... Aqui está escrito... Ó... Poliline... E está vendo aqui... Ó... A aba geometria... Ó... Geometria... Aí aqui... Ó... Eu tenho a aba elevada... Eleveixo... Tá vendo aqui... Ó... Eleveixo... Aqui... É que eu vou colocar... A cota da minha curva... Entendeu? Então eu vou colocar... Por exemplo... 100... Ó... 100... Olha o que vai acontecer com a curva... Ó... Ó... Ela sumiu... Tá vendo? Não é que ela sumiu... Se eu afastar o desenho... Ó... Na verdade... Ó... Olha só... Ela subiu... Tá vendo? Então quer dizer que a curva aqui... Ó... Tá na cota 100... E aí eu vou fazendo isso... Individualmente... Para cada curva... Né? Então essa aqui é a curva... 101... Ó... 101... Eu venho aqui na elevação dela... Ó... Digito 101... Ó... Ó lá... Subiu também... Aí eu vou fazendo isso... Para cada curva... Ó... 102... Seleciono a curva 102... Vem aqui... Ó... 102... Ó... Subiu também... Ó... Aí eu venho aqui na curva 103... Seleciono a curva 103... E venho aqui na elevação... E digito 103... Ó... Subiu também... Aí eu venho aqui... Na curva 104... E digito... Na elevação... 104... Tá? E por último... Eu pego aqui... Ó... A linha... Da curva 105... E digito... 105... Tá? Ó... Olha só o que aconteceu... Ó... Se eu pegar aqui a ferram... Se eu segurar o shift... Ó... Se você quiser girar aqui no autocad... Para ver... Você segura o shift... E clica com a rodinha do mouse... Ó... Olha que legal... Ó... É o que ele chama de orbital... Tá vendo? Ó... Eu estou girando o desenho... Em três dimensões... Ó... Não sei se vocês conseguem ver... Ó... Mas olha... Olha o efeito... Tridimensional... Ó... Conseguem ver? Ó... Olha ali... Ó... As curvas... Tá? Se eu colocar aqui... Por exemplo... Na vista lateral... Ó... Olha aqui a linha da rua... Linha amarela... Tô vendo... De lado... Olha aqui as linhas da curva... Ó... Ó... Tá vendo? Como se fosse uma... Uma escada... Né? Um degrau... Tá vendo? Então eu seguro o shift... Giro... Até ver... As curvas... Tá? Você vai falar... Beleza professor... Mas é normal... Ficar dessa forma... As curvas elevadas... E o desenho ficar... No... As demais linhas... Do desenho ficar... Chapado... Ficar na cota zero... Eu respondo... Sim... É normal... Todo desenho... Que você pegar... De topografia... Vai ser assim... Ficar chapado... Ou seja... Tudo vai estar na cota zero... Né? Só as curvas... Que vão estar... Realmente... Na sua... Devida elevação... Na sua devida... Na sua devida cota... Né? Na sua devida altitude... Por quê? É importante... Você deixar a curva... Realmente... Na cota dela... Pra você conseguir... Fazer o perfil... Do terreno... Né? Fazer o corte... Do terreno... Se as curvas... Ficarem... Tudo chapado... Tudo... No nível zero... É... O... O AutoCAD... Não consegue fazer... O corte... Tá? Então... Obrigatoriamente... Né? Por isso que eu falo... Obrigatoriamente... De forma obrigatória... As curvas... Tem que estar... Nas devidas elevações... Tá? Então... Explicado isso... Você vai voltar... Pra visão 2D... Tá? Pra você clicar... Na visão 2D... Você clica aqui no top... Ó... Clica no top... Aqui... Ó... Tá vendo? Aí ele volta... Pra visão 2D... Tá? Ou se não... Você... Você digita plan... De plano... Plan... E dá... Dois enters... Tá? Ó... Plan... Dois enters... Aí ele volta... Pro... Pra visão... De topo... Pra visão de planta... Tá? Então... Beleza... Eu tenho aqui... O meu desenho... E aí... Agora... Eu quero fazer... É... O corte... Né? Então imagina... Que eu quero fazer aqui... Ó... Um corte... Longitudinal... Passando aqui no meu terreno... Então... Eu vou pegar aqui a polyline... E vou fazer um corte bem aqui... Ó... Bem no meio... Do meu... Do meu... Do meu terreno... Ó... Bem assim... Ó... Um corte aqui no meu terreno... Vou fazer de forma simples... Tá? Só pra... Vocês entenderem... Então imagina... Que eu quero fazer um corte aqui... Ó... Mostrando o lado... Esquerdo... Do meu terreno... Tá vendo? Ó... Fazer um corte aqui... Ó... Tá? Então... Como é que funciona... Né? Pra fazer o corte... Você pode fazer o corte... De duas formas... Você pode fazer o corte... É... Na mão... Certo? De forma manual... Ou seja... Como se você fizesse um corte de arquitetura... Né? Como eu vou fazer aqui... Puxando linha por linha... Ou você pode fazer o corte de forma automática... Tá? Então... Primeiro eu vou fazer aqui... Na forma manual... Beleza? Então... O que você tem que fazer primeiro? A primeira coisa... Você tem que pegar o corte... Né? Se o corte estiver em pé... Você tem que girar ele... Né? Então... Você vai fazer uma cópia do seu... Uma cópia aqui do seu desenho... Vou pegar aqui a ferramenta copy... Ó... E vou fazer uma cópia... Girar ela aqui... Bem aqui do lado... Tá? Ó... Fazer uma cópia... E aí eu vou girar a linha de corte... De forma que a seta fique pra cima... Né? Que o sentido do corte... Fique... Pra cima... Né? Então... Eu vou dar o comando rotate... Vou pegar aqui o rotate... Eu vou selecionar tudo... E vou girar aqui... Ó... Noventa graus... Né? No sentido anti-horário aqui... Ó... Ó... Né? Ó... Eu quero que fique assim o meu... O meu corte... Tá? Ó... Certo? E aí... O que eu faço? Eu vou puxar as linhas... Verticais... Que estão cruzando... Tudo que for elemento gráfico... Eu vou cruzar... Verticalmente... Pra desenhar... O meu corte... Tá? Então... Ó... O que que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que fazer o que a gente chama da linha base... Tá? Então eu venho aqui embaixo... Desenho a linha base... Tá? Que vai ser a minha referência... Né? Onde eu vou começar... Então aqui ó... Eu vou desenhar mais ou menos aqui... Tá? Então... Essa linha aqui... Eu vou colocar como se fosse... Nível 100... Tá bom? Então eu vou pegar aqui o texto 100... E vou copiar ele... Ó... Eu vou copiar ele e colocar aqui... Ó... Tá bom? Ó... 100... Tá? Eu vou deixar ele em branco... Pra não confundir... Tá? Então ó... É... Aí você tem que definir o seguinte... Quanto que vai ser o intervalo... Do seu perfil... Né? Então... O meu perfil... Eu vou colocar aqui de 1 em 1 metro... Né? Então eu vou criar... Linhas... Paralelas... De 1 metro e 1 metro... Né? Que seria o comando OFFSET... Então eu vou vir pegar aqui o OFFSET... Cadê o OFFSET? Tá aqui ó... O OFFSET... Aí ele pergunta pra mim... O intervalo é 1... Né? Aí eu vou clicando... Ó... Então aqui... 100... 101... 102... 103... 104... 105... Né? Ó... Tá? Então eu vou diminuir aqui o tamanho do texto... Só pra ficar aqui um pouquinho mais coerente... Tá? Então aqui eu vou colocar ponto... 5... Tá? Ó... Então aqui é meu nível 0... Tá bom? Ó... Meu nível 0... E aí eu copio... Ó... Então... Vou subir, né? Então... 101... 102... 103... 104... E por último aqui... 105... Certo? Ó... Beleza? Aí o que que eu vou fazer? Eu vou puxar, como eu falei... As linhas... As linhas auxiliares, né? Que são as linhas... O que que são as linhas auxiliares? As linhas que estão cortando... A linha de corte... Com os elementos gráficos, né? Então o que que eu tenho cortando aqui, ó... Eu tenho cortando o limite do terreno... Tenho cortando uma... Duas... Três... Quatro curvas... Aí eu tenho aqui cortando... A... A frente do muro, né? E não chegando à rua, né? Então eu vou puxar as linhas que estão cortando... As linhas do desenho com a linha de corte, tá? Então eu vou mudar de cor aqui... Vou colocar vermelho, tá bom? Ó... E aí eu gosto de usar esse comando aqui... Que é o comando xline... O que que é o comando xline? É a linha infinita... Você digita xl... Tá? Xl... E coloca a opção or... De horizontal, ó... Ó... Não, desculpa... Xl... Ao contrário, né? Xl... Coloca a opção verde... Vertical, ó... Tá vendo? Fica uma linha infinita, ó... Aí onde você clica... Ele vai criar uma linha infinita, ó... Então eu vou clicar uma linha aqui... Ó... Outra aqui, ó... Tá vendo? Ó... Só que olha que interessante, ó... Eu quero pegar exatamente na... Na... Intersecção da linha de corte... Que é a linha branca... Com a linha da curva... Que é a linha laranja... Mas eu não tô conseguindo... Tá vendo? Por que eu não tô conseguindo? Porque eu tenho que habilitar... A opção de intersecção, tá? Não está habilitado... Então eu cancelo... E aí eu digito... A opção osnap... Tá? Osnap... Aí aqui no osnap... Eu habilito, ó... Essas duas opções aqui, ó... Intersection... Que já tá habilitado... O que é o intersection... É quando... É... O cruzamento de uma linha com outra... É o X... Só que... Na verdade... Eu tenho que habilitar o aparente intersection... Por que o aparente? Porque na verdade... Visualmente... As linhas estão se cruzando... Né? Essa linha de corte com a curva... Mas realmente... Elas não estão se cruzando... Porque a... A linha branca... Tá no... No eixo zero... Né? Tá chapado... E a curva de nível... Ela tá elevada... Então... Esse aparente aqui... É que a gente fala da... Falsa intersecção... Né? Então... É... Muitos professores passam batido nisso... Você tem que habilitar essa opção aqui, ó... Aparente intersection... Tá? É... Intersecção aparente... Então... Ok... E aí... Beleza... Você volta aqui... Comando XL... Habilita a opção ver... Ó... Aí olha que interessante, ó... Tá vendo que agora aparece, ó... Aqui, ó... Ó... Aparente... Aparente intersection... Aí é só clicar, ó... Olha que legal, ó... Tá vendo que lá embaixo também cruza no gráfico, ó... Aí eu continuo, ó... Eu venho aqui... Venho aqui... Ó... Cruzei aqui... Cruzei aqui... Cruzei aqui... Vou cruzar aqui no final da linha do gráfico... Do corte... E aqui também... Certo, ó... Então eu tenho linhas, ó... Cruzando... Né? O meu perfil... Tá vendo aqui, ó... Eu tenho linhas cruzando o meu perfil... Tá? Vou dar o comando trim... Aqui pra cortar... Tá? Pra ficar mais fácil, ó... Pra ficar menor... Então eu vou mover aqui pro lado... Pra não ficar tão... Tão comprido, tá? Ó... Vou fazer uma cópia também do lado esquerdo... Dos números, tá? Ó... Certo? E agora o que que eu faço? Eu tenho que ver... É só desenhar... Eu tenho que ver a cota que tá... E depois eu desenho, né? Então... Primeiro você vai desenhar a linha do terreno... Então... A linha do terreno é laranja, né? A gente já sabe que é laranja... Então... Eu volto aqui pro laranja... Com a curva de nível... E aí eu vejo, ó... A primeira linha de corte não conta... Que é a linha do corte... Então essa linha aqui... Eu desprezo... Eu posso até apagar... Como a última também... Eu só fiz pra... Delimitar o gráfico, né? Delimitar o perfil... Então vamos lá, ó... A primeira linha... É a linha do quê? Do terreno, né? Então aqui, ó... É a linha do muro... Então eu não sei qual curva tá aqui... Tá? Só que... Olha que interessante, ó... Eu sei... O seguinte, ó... Eu sei... Qual é essa curva que tá cortando a linha vermelha, ó... A cota dela? É 104, tá vendo, ó... Então, ó... Essa linha vermelha aqui, ó... Ela... No gráfico... É no nível 104... Então eu vou fazer uma marcação aqui, ó... Vou fazer uma bolinha aqui, ó... Ó... Pra eu entender que... Que a curva de nível tá no nível 104... Tá vendo? Aí eu continuo, ó... Próximo... Ó... Ó... Tá cruzando bem aqui, ó... Tá vendo? A linha... Ó... A linha vermelha... Com a linha branca... Com a linha da curva de nível... Laranja... Tá cruzando bem aqui... Qual que é a... A cota dessa curva? 103... Então eu venho no gráfico... E faço uma marcaçãozinha... Ó... Posso até aumentar um pouco, ó... Depois é só ligar os pontos, tá? Ó... Deixa eu fazer uma marcaçãozinha aqui, peraí... Ó... Certo? Aí depois... Próxima curva... Ó... Próxima curva, ó... Linha branca... Com linha vermelha e linha laranja... Tá cruzando aqui... Qual que é a cota da curva? 102... Né? Então eu venho aqui no gráfico... Ó... 104... Ó... Na verdade essa linha aqui eu fiz errado... Ó... Ela tem que ficar aqui embaixo... Ó... Né? Aqui, ó... E o 102 está aqui, ó... Aqui embaixo... Ó... 102... Então eu pego... Essa linha... E copio ela... Aqui embaixo... Tá vendo? Isso daqui é chamado de plotagem... Né? É... Plotar no gráfico... Marcar no gráfico... Né? Como se você pegasse com a caneta... E fizesse uma... Marcação... Uma marca... Uma marquinha... Né? Próximo... Ó... Aqui... Qual é essa curva de nível? Essa curva de nível é a curva... 101... Então... Eu venho aqui no gráfico... E marco... 101... Tá? Ó... Beleza? Então aqui, ó... Eu já tenho uma ideia de como que é... O meu terreno... Tá vendo aqui, ó... Ó... Eu já tenho uma ideia... Tá? Beleza... Então eu vou desenhar aqui com o comando poliline... Vou ligar os pontos, ó... Ó... Olha que legal... Ó... Se eu apagar agora... Ó... Essas linhas... Essas linhas aqui... Ó... Eu tenho aqui, ó... O perfil do meu terreno... A linha do terreno... Ó... Aqui, ó... 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 Tenho a linha do meu... Do meu... Deixa eu engrossar aqui, ó... 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 Eu tenho a linha do meu terreno... Tá vendo aqui, ó... Ó... Não sei se vocês conseguem... Enxergar... Deixa eu só... Deixar a linha mais... Mais grossa aqui, peraí... Tá... Deixa eu ficar assim mesmo... Tá vendo? Aí eu apago essa linha aqui também... E aqui, ó... Eu tenho o meu perfil... Tá vendo aqui, ó... Então... Eu tenho exatamente aqui... A linha de corte... Do meu terreno... Tá... Mas vamos supor... Que eu vou prolongar... A linha de corte, ó... Pra pegar... Essa curva aqui, ó... Né... Porque... O gráfico... Ele termina aqui, ó... Né... Então... Aqui... É onde está pegando a linha de corte, ó... Está pegando aqui, ó... Né... Ó... Aqui... Só que eu quero também pegar o muro... Final do... Do... Da casa aqui... Que é a linha amarela, né... Só que pra fazer isso... Eu tenho que estender a linha de corte... Até a próxima curva de nível, né... Fora do... Do terreno... Então... Não tem problema... Eu vou pegar... Aqui, ó... E vou estender... Pra fora, tá... Vou alargar um pouco... A linha do meu corte... Ó... Vou pegar a linha do meu corte... Ó... Vou... Estender... Vou fazer a mesma coisa aqui também... Eu vou... Estender até a outra curva aqui, ó... Pra ficar bem... O corte... Ficar bem... Bem... Bem largo... Tá... Aí eu consigo ver a rua... Eu consigo ver tudo... Tá... Então, beleza... Ó... Puxei aqui... Aqui eu faço... Eu puxo uma linha vertical de novo, né... Posso fazer uma linha normal aqui, ó... Colocar na cor vermelha... Pode ser também com... Só com poliline, ó... Puxo pra cá... E pego essa aqui, ó... Puxo... Aqui, né... Onde está cortando... Tá... Ó... Então... O que vai acontecer? Eu tenho que estender o meu gráfico, né... De novo, né... Então... Vou estender com o comando trim... Assim... Tá... E eu movo o texto... Pro lado aqui, ó... Apago aqui... E movo... Aqui... Certo? Então eu sei que... Deixa eu fazer de novo aqui, peraí... Ó... Vou pegar aqui... Ó... Então eu sei que essa curva aqui, ó... É a curva 105, né... Que vai estar exatamente nessa linha... Então eu faço uma marcaçãozinha aqui... E eu sei exatamente que... Essa curva aqui... É a curva base, né... Curva 100, ó... Que está cortando aqui, ó... Então... Eu faço uma marcaçãozinha bem aqui... O que é que eu faço? Eu só pego a linha do terreno e... Emendo... Até aqui, ó... Ó... Emendo até aqui... E emendo até aqui... Tá? Ó... Deleto... 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 Aí pra ficar bonitinho... Eu pego o pincel, né... E deixo na mesma cor... Ó... Que interessante, ó... Aí eu tenho o perfil todo... Da... Do terreno, né... Aí aqui eu posso colocar o muro, por exemplo... Então eu venho aqui, ó... Puxo uma linha aqui de novo do muro... Ó... Aqui... E puxo aqui, ó... Amarelo aqui, ó... Imagina que meu muro tem... Três metros de altura, né... Então... Olha só... Eu faço uma linha aqui... Com três metros... Digito três... Apaga essa linha... Tá em cima da linha, ó... Ó... Linha do muro aqui... E aqui também... Ó... Três metros... Aí apaga a linha... Imagina que meu... O meu muro tem... É... Trinta centímetros... Offset de ponto três... Ó... Aqui, ó... Ponto três... Tá dentro... Aí você fecha... E você fecha aqui... Aqui embaixo você corta, né... Com uma barbinha... E aqui... Ficou faltando... Você estende, ó... Pronto... Ó... Tem o meu muro, tá vendo? Aí é só... Pegar o pincel... Então, ó... Pra que que serve o perfil topográfico? É pra você saber... Né... Qual que é a ideia do perfil topográfico? É pra você saber se você precisa fazer o quê? Um aterro... Na sua edificação... Né... No seu terreno, né... Pra você saber... Como que vai fazer... Como vai se comportar a construção, né... Você pode fazer uma casa... Acompanhando o terreno... Você vai ter que ter uma casa com vários degraus... Ou você tem que fazer um corte... Né... Pra poder... Construir, né... Aí vem a dúvida... Ah, professor... Eu posso fazer um aterro? Pode... Só que nunca é aconselhável você... Construir em cima de aterro... Né... Por quê? Porque o aterro... É um solo que ele não está no seu estado natural... Né... Ele não foi compactado naturalmente... Então, o que acontece... Se você faz uma construção no aterro... Esse solo que está... Aterrado... Ele vai ter a tendência de se adensar naturalmente... E se tiver algum peso em cima dele... Ele pode recalcar... O que é recalcar? Ele pode ceder... E aí você pode ter... Problemas estruturais na construção... Na estrutura... Aí pode... Pode dar trinca... Ou até mesmo... Ou... A construção ruir... Solapar... Que a gente chama de solapar... Vem abaixo... Então... Entre cavar e aterrar... Descavar e aterrar... Sempre construa... Na escavação... Entendeu? Sempre na escavação... Então... Nesse caso aqui... Por exemplo... O que poderia ser feito... Você vai aproveitar... A parte mais plana da sua casa... Então... Você vai ver que... Como está subindo... Você vai ver que... Esse primeiro intervalo aqui... É a parte mais plana da casa... Então... O que você poderia fazer... Você poderia delimitar o seguinte... Ah não... Eu vou escavar... Vou puxar... Eu vou pegar... Vou escavar até aqui... Está vendo que eu fiz aqui... Uma linha vermelha... Então... Imagina o seguinte... Eu vou fazer uma chura aqui... Não sei se vocês conseguem entender... Então... O que eu faria... Eu poderia escavar... Essa parte em vermelho... Está vendo aqui... Eu ia escavar... E construiria minha casa... Em cima... Dessa parte aqui... Então eu teria uma coisa... Mais ou menos assim... Né... Ó... Estou desenhando em cima... Tá... Ó... Vou cortar aqui... Para vocês entenderem... Como que ficaria o terreno... Depois... Está vendo... Teria uma coisa mais ou menos assim... Está vendo... Ó... Está vendo... Não... Teria alguma coisa mais ou menos assim... Aí você teria aqui um trecho reto... Para você poder... Construir... Está vendo... Ó... Quantos metros teria aqui... Ó... Dez metros... Né... Não é tão grande... Né... Mas... Já é alguma coisa... Aí aqui você poderia projetar uma escada... Ou... Voltando... Você poderia fazer uma casa... Acompanhando... O terreno... Tá... Certo... Então... Qual que é a ideia aqui? É mostrar para vocês... A importância... Do... Do corte... Tá... Do perfil topográfico... Ele serve para isso... Para você ver... Como que vai se comportar... A sua construção... Tá... Então... No... No TCC de vocês... Vocês precisam mostrar um corte... Né... Para... Para as pessoas saberem como que é o terreno... Se é um terreno plano... Ou se é um terreno... Né... E aí você consegue também fazer... O que a gente chama de declividade média... O que é a declividade média... É a... É... É do ponto mais baixo... Ao ponto mais alto... Aí você vai ter uma... Como o próprio nome diz... Uma declividade média... Mediana... Do seu terreno... Então... Olha só... Como é que você calcula isso... É como se você fizesse um... Triângulo retângulo mesmo... Tá... Então... Olha só... Como é que faz... Vou pegar a cor verde aqui... Ó... Cor magenta... Ó... Você vai pegar... Vai desenhar uma... Uma linha... Ó... Do ponto mais alto... Até o ponto mais baixo... Ó... Tá vendo aqui... Ó... Ó... Desenhei... Tá vendo... Ó... E aí eu faço o que... Eu faço um triângulo retângulo... Ó... Então eu pego daqui... Ó... Puxo aqui... Ó... Ó... Faço um triângulo retângulo... Ó... Um triângulo imaginário... Tá vendo aqui... Ó... Então eu tenho aqui... Ó... Um triângulo retângulo... Vou deixar ele mais grosso aqui... Pra vocês... Ó... Tá vendo aqui... Ó... Ó... É um triângulo... É um triângulo imaginário... Por quê? Eu vou pegar essa altura... E vou dividir... Pela distância horizontal... Aí eu vou ter a tal... Da declividade média... Então, ó... Eu vou medir aqui... Quanto que tem... Ó... 3.4... Dividido por... 24,40... Deixa eu puxar uma cota aqui... Deixa eu ver se eu consigo puxar uma cota aqui... Ó... 24,40... Por... 3,40... Então é só pegar a calculadora... Então eu vou pegar aqui a calculadora... Calculadora... Ó... Aí eu divido... 3,40... Dividido por... 24,40... Ó... Vezes 100, né... Então, ó... Eu vou ter uma declividade de 14%, né... 14%... Aí você fala assim... É uma declividade considerável? É... É uma declividade considerável... Por quê? Existe um padrãozinho que classifica as declividades... O relevo... Né... Então, assim... Não tem muito a ver com a parte de construção... Mas é legal vocês saberem... Para quê? Para vocês saberem como... Como que... Como que é essa classificação... Tá... Então... Essa classificação que eu vou falar para vocês... Ela é uma classificação da Embrapa... O que é Embrapa? Empresa Brasileira de Pesquisas Agropecuárias... Né... É... 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 É uma empresa brasileira, estatal... Que só trabalha com pesquisa de agricultura, né... Agricultura e... 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 Atividade de pecuário... Então... Eu vou abrir aqui, ó... Vou aproveitar aqui... Vou mostrar aqui para vocês a... A... A tabela que fala do terreno... Tá... Então... Cadê, cadê... Aqui, ó... Tá vendo essa tabela aqui, ó... Tabela... Classe de declividade... Tá vendo aqui, ó... Então... Isso aqui é interessante, ó... Vocês... É... Não precisa memorizar, mas... Depois vocês batem uma foto, né... Para vocês... Ó... Como você classifica um terreno... Ah... Essa rua é muito ínguim... Essa rua... Como que... Como é que o... O relevo... O terreno... Ele é classificado, ó... Até 3%... Você fala que é plano... Tá vendo... De 3% a 8%... O terreno... Ele é suavemente ondulado... Tá vendo... Suavemente ondulado... De 8% a 20%... Que é o terreno, né... O nosso ali do exemplo, né... Que tem 13%... De 20% a 45%... É um terreno fortemente ondulado, ó... Fortemente ondulado... De 45% a 75%... A gente fala que o terreno... Ele é montanhoso... Acima de 75%... Ele... A gente fala que ele é fortemente montanhoso... Então... Olhando esse exemplo aqui... Né... Que deu quanto? Que deu... 13... 13%... Onde ele vai estar enquadrado? Ele vai estar enquadrado como um terreno... É um terreno ondulado, né... Quando a gente fala... Quando a gente fala assim... Ah... É íngreme... O que é o íngreme, geralmente? O íngreme... Ele fica nessa... Nessa... Categoria... Aqui, ó... Do 20% a 45%, ó... O terreno ali é íngreme... É bem íngreme... Então... Quer dizer que ele tem... Uma... De 45%... Uma declividade... Pessoal... Uma declividade... Já... Bem... Bem... Assim... É bem acentuado... Para você ter uma ideia... A maioria das... As pessoas mais inclinadas... Por exemplo... Tipo... De março... De declividade... De 22%... Por exemplo... Se você pegar... Por exemplo... A GUSA... Até a Paulista... Ou a Consolação... Vai ter... Vai ter... Por exemplo... Uma declividade de 8%... Só para vocês terem uma ideia... Que é a rua mais conhecida... Então... É... Por exemplo... Se você pegar a Avenida Tiradentes... Tem uma declividade de 2%... Você vê que é bem plano... Então... Para vocês terem uma ideia... Que é a ação do terreno... Então... No nosso exemplo aqui... O terreno... Ele é um terreno ondulado... Que é 13%... Que já é uma declividade... Já considerável... Quando você vai comprar um terreno... Num... Num... Empreendimento... Os terrenos... Geralmente são os mais baratos... Né... Ou são mais distantes... Por quê? Porque você vai ter o custo com... Com o movimento de terra... Com a terraplagem... Terrenos planos... Eles são mais caros... Por quê? Porque... Você não vai precisar de... Ação... Tanto o movimento de terra... Isso é um detalhe... Quando você vai construir... Você tem que verificar isso... Quanto mais plano o terreno... Melhor... Porque você economiza... Com o movimento de terra... Às vezes... O movimento de terra é tão caro... Que viabiliza a obra... Entendeu? Porque você às vezes gasta mais dinheiro... Com a samba... Escavação... E com a construção... Propriamente dita... Então... Acabar... No projeto... Então... Evitem terrenos... Que são muito índios... Tá... Tá bom... Então... Beleza... Eu mostrei para vocês... Como que... Terreno manual... Certo? E agora eu vou ensinar... Terreno... De forma automática... Ou seja... Tudo que eu fiz aqui... Puxando linha... O AutoCAD... Faz de uma vez... Né? Então... Como é que funciona? Para você fazer de forma... Automata... Né? Ou automatizada... Você precisa ter... O que a gente chama de LISP... A LISP... É uma linguagem... De programação... Mais... Mais... HTML... JavaScript... LISP... É uma... Linguagem de programação... Voltada... Especial... Né? Ela é específica... Para... Para... E a finalidade... Oi? O seu áudio... Ele está cortando... Está cortando bem... O seu áudio... Está cortando? É... Acho que a sua coisa... Não está ruim não? Está cortando... Está cortando... Para mim... Está cortando também... Alguém está cortando... Está cortando ou é normal? É... A mim também... Estava cortando... Peraí... Eu vou... Eu vou... Eu vou voltar... Peraí... Professor... Fala mais um pouco... Para a gente ver se está ok... Voltou aí... Está cortando ou está normal? Por enquanto... Está bom... Tá... Estou voltando aqui... Então... Beleza... Então vamos lá... Então como é que a gente faz... Vou... Recapitulando... Como é que a gente faz a questão do perfil automático? Então como eu falei... Para você... Existe a Lisp... Que é uma linguagem de programação... Que a função dela é automatizar... Vários comandos de uma vez só... Então... Você vai criar uma rotina... Que vai automatizar o comando... Então existem várias Lisp... Cada Lisp vai ter uma função específica... Por exemplo... Você tem uma Lisp que faz o perfil do terreno... Você tem uma Lisp que pode fazer o corte de arquitetura... Você pode ter uma Lisp que, por exemplo... Pode quantificar os materiais hidráulicos que tem no seu projeto... Enfim... Cada Lisp tem uma função específica... Então existe uma Lisp... Que ela faz o perfil do terreno... Então... Se vocês entrarem aqui no meu canal... Existe aqui um vídeo... Vocês vêm aqui no RBCAD... Aí tem a parte aqui do... Cadê? Cadê? Vídeos... Playlist... Tem uma... Uma playlist aqui bem bacana... Que é só a parte de topografia... Cadê? Aqui, ó... Aqui, ó... Tem AutoCAD voltado para a topografia... Deixa eu achar aqui... Peraí... Deixa eu entrar como... Sem estar logado... Peraí... Então... Ó... Tem aqui uma... Entra lá no canal... RBCAD... Aí aqui, ó... Vai em Playlists... Playlists... Aí aqui, ó... Vai ter uma Lisp... Cadê? Cadê? Que é... Topografia para AutoCAD... Aqui, ó... Curso AutoCAD aplicado para a topografia... Aí aqui vai ter uma... Um vídeo... Chamado... Lisp Quick Profile... Ó... Aqui, ó... É esse aqui, ó... Lisp Quick Profile... Tá vendo aqui, ó... Ó... Aqui, ó... Eu explico a mesma coisa... Basicamente, ó... Faz uma linha no terreno... Tá vendo aqui, ó... Aqui tem as curvas de nível, né... Ó... Tá vendo, ó... Ó... Tem as curvas... Aí que... Ó... Você vai habilitar... O... A Lisp... Né... Você habilita a Lisp... Aí... Que que a Lisp faz... Ela pede para você... Selecionar o corte... A linha de corte... Tá... E aí, ó... Olha que interessante, ó... Tá vendo, ó... A Lisp já faz, ó... De forma automática... O... O perfil... Tá vendo aqui, ó... Ele faz de uma forma automática... Então... Eu vou mostrar para vocês... Como que faz... Tá... Então, aqui, ó... Deixa eu apagar... Vou deixar... Deixa eu ver se só está gravando... Não, está gravando... Tá bom... Então, beleza... Vamos lá, então... Então, para você... Para carregar uma Lisp no AutoCAD... Você tem que fazer o seguinte, ó... Digita... App Load... Tá vendo, ó... A-P-P-L-O-A-D, né... Load é carregar aplicativo, né... Então, a Lisp, na verdade... É um arquivo... Um arquivo... Que você tem que carregar... No AutoCAD... Então, você vai digitar... App Load... Tá... Aí, aqui, ó... Dá para você fazer a... O download, tá... Ó... Aqui tem o download da Lisp... Mas eu já tenho ela aqui no meu computador... Então... Vai abrir essa janela... Quando você digitar o... O App Load... Aí, você vai lá no local... Onde está guardada a Lisp, né... Então, no caso, aqui... Vai estar aqui, ó... Ó... Aqui, ó... Eu já tenho algumas Lisp aqui... Então... Aqui, ó... É a Lisp chamada Quick Profile... Tá vendo aqui, ó... Ó... Quick Profile... Aí, você seleciona ela... Clica em Load... Tá... Load... Tá... Ó... Load... Carregou... Beleza... Aí, ó... Ele fala... Geralmente, aqui, mostra... É... Quem fez a Lisp, né... Então, aqui, no caso... Quem fez essa Lisp... Foi o tal de Pedro... Ferreira, né... Dá um OK... E aí, ó... Pra você carregar a Lisp... Cada Lisp tem que digitar... O comando dela... Essa Lisp aqui... O comando dela é... QP... Quick Profile... Tá... Então, como é que a Lisp funciona... Ó... Antes da Lisp funcionar... Você tem que fazer o quê? Você tem que... Saber exatamente... Como que está escrito o Layer... Da Curva de Nível... Porque a Lisp, ela pede... Que você digite... Exatamente o nome certinho... Do Layer... Da Curva de Nível... Tá... Então, aqui, ó... Eu vou... Eu vou clicar aqui, ó... No Layer Properties... E, ó... Curvas... Tá Curvas de Nível... Tá... Eu vou renomear... É bom ficar sem espaço... Eu vou colocar aqui, ó... Curvas Underline Nível... Tá... Ó... Curva... Não pode ter espaço... Coloquei Curvas Underline Nível... Então, beleza... Aí, você vai digitar lá... QP... Então, você volta pra planta... Tá certo? Volta pra planta... Tem que verificar se... A Lisp só vai funcionar... Se... Como eu falei... Se as curvas estiverem... Elevadas, né... Corretamente elevadas, né... Como tá aqui, ó... Se a Lisp estiver zerada... Chapada... Desculpa... Se a curva estiver chapada... Não vai funcionar... Tá... A curva tem que estar... Exatamente... Em 3D... Então, beleza... O que você vai fazer? Você vai digitar... QP... Ó... Já apareceu aqui... Vai dar um Enter... Aí, ele vai perguntar assim... Pra você, ó... Please, enter the layer name of the contornos... Ou seja... Por favor... Entre com o nome... Do layer... Das curvas de nível... Então, você vai ter que digitar aqui... Exatamente como tá... Né... Então, no meu caso é... Curvas... Underline... Nível... Você tem que digitar certinho... Como que é o layer... Tá... Dá um Enter... Aí, ele pergunta pra você... Select the horizontal alignment... Ou seja... Selecione... O alinhamento horizontal... Que nada mais é que... A linha de corte... Tá... Então, eu clico aqui, ó... Opa... Ó... Ele... Ele não tá pegando, ó... Tá vendo, ó... Quando você clica e não pega, ó... Ele não tá pegando... Por que ele não tá pegando, ó... Tá vendo, eu clico na linha... Ele não pega... Porque a linha de corte tem que ser uma poliline... Não pode ser line... A que eu fiz aqui, ó... Tá como line... Então, não vai funcionar... Então, cancela... Seleciona a linha aqui, ó... Entra na propriedades... Seleciona a linha... Botão direito... Propriedades... Ó... Tá como line... Não vai funcionar... Tem que ser poliline, tá... Então, eu digito... Pe... De poliline edit... Dou um enter... Clico nessa linha... Ele pergunta... Quer converter a linha... Em polilinha... Yes... Enter... Ask... Seleciona a linha de novo... Agora sim, ó... Tá como poliline... Beleza... Então, eu vou dar o comando de novo... QP... Enter... Ele vai perguntar... Por favor... Entre com o nome do layer da curva de nível... Então, é curvas... Curvas... Underline... Nível... Nível... Sem acento... Enter... Selecione o alinhamento horizontal... No caso... Você vai clicar na linha de corte... Tá vendo que ele fez um A e o B, ó... Ele identifica... Ele criou o A... E o B... Tá vendo... Aí, ó... Ele pergunta o seguinte, ó... Entre com o exagero vertical... O que é o exagero vertical? O exagero vertical... É quantas vezes você quer deformar... O eixo Y... Propositalmente... Para você poder ver o desnível... Tá... Mas no caso aqui... Eu vou deixar um... Tá... Então, eu vou digitar Enter... E olha que legal, ó... Tá vendo aqui, ó... Ele automaticamente já fez, ó... O perfil... Tá vendo... Aquele mesmo perfil que eu fiz... Ele fez aqui... Só que ele fez de uma forma mais simples... Simplificado, né... Essa linha horizontal aqui... Ele tá dizendo que é... A referência, né... Linha 100... E aí, ó... Lembra que eu puxei as linhas cruzando... A curva de nível com a linha de corte? Então, ele fez aqui também, ó... Ele coloca a referência, ó... 104... 103... 102... 101, né... Só que ele joga o desenho lá embaixo... Tá vendo, ó... Se eu centralizar... Ó... Ele jogou o desenho aqui embaixo... É... Ele joga no eixo zero... Mas olha só... Se eu pegar esse perfil aqui... Vou colocar na cor amarela... Tá... Ó... Aí eu vou pegar aqui, ó... Vou pegar a referência dele bem aqui, ó... Você vai ver que é o mesmo do que eu fiz... Mesma coisa... Ó... Tentar sobrepor... Ó... Não sei se dá pra ver, ó... Mas tá vendo, ó... É o mesmo... Aqui, ó... Mesmo perfil, ó... Eu vou colocar aqui do lado, mais ou menos, ó... Pra vocês verem, ó... Na cota 100, né... Na cota 100, né... Eu vou jogar pro lado, ó... Vocês vão ver que é exatamente o mesmo... O mesmo perfil, ó... Deixa eu apagar... Isso aqui, ó... Conseguem ver, ó... Ó... Tá vendo que é basicamente o mesmo... O mesmo... O mesmo... Formato, ó... Tá vendo aqui, ó... Ó... Esse ponto aqui... É esse ponto aqui, ó... Ó... Tá... Ó... Quer ver... Vou pegar aqui... Vou mudar de verde... E vou copiar, ó... Ó... Aqui... Ó... Na verdade, esse... Ó... Esse... Declina aqui... Eu acho que... Esse ponto aqui... Eu acho que é aqui, se não me engano... Ó... Ou aqui... Ó... Ó... Tá vendo, ó... Ele ficou quase que... Idêntico, ó... Tá vendo, ó... Eu coloquei o... 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 O terreno feito com a lisp... Com o que eu fiz manualmente, ó... Tá vendo, ó... Ficou muito parecido, ó... Aqui no... No meio do terreno, ó... Ficou idêntico, ó... Sobrepôs certinho... Só aqui que ele... Deu uma leve... Uma leve... Subida, né... Porque... Ele... O... Essa lente corte tava menor... Mas, ó... Tá vendo, ele... Ele... Ele funciona... Perfeitamente, ó... Tá... Aí, beleza... Aí vocês me perguntam... Beleza, né... Eu posso usar a lisp... Pra fazer vários... Você pode fazer o quê? Você pode fazer vários cortes... No seu terreno, né... Então, por exemplo, ó... Eu posso fazer um corte aqui... Posso fazer um corte... Aqui... E outro... Aqui... Tá vendo, ó... Então... Vou repetir, ó... Por exemplo, ó... Vou digitar de novo, ó... QP... Aí digito... O nome da curva de nível... Então, é... Curvas... Curvas... Nível... Selecione o alinhamento... Ó... A e B... Exagero vertical... 1... Enter... Ó... Já criou outro aqui, ó... Tá vendo, ó... Ele criou exatamente em cima, ó... Se eu apagar a linha, ó... Opa... Não, na verdade ele... Eu movi, né... Ó... 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 Vou fazer o... Do outro lado agora... Vou fazer esse aqui, ó... Mesma coisa... QP... Entre com o nome da curva... Do layer... Então, é... Curvas... Nível... Selecione a linha de corte... Enter... Ó lá, ó... Tá vendo, ó... Ó lá... Ele já fez... Aí você pode ter vários... Perfis... Né... Agora, uma coisa interessante... É o seguinte, ó... Imagina que você tem... Um terreno... Que ele é muito extenso... Por exemplo... Uma rodovia, por exemplo... Né... É... O que que acontece... O exagero vertical... Ele serve pra você... É... Verificar... Com o nível do terreno... Tá... Então... Aqui, ó... Se eu pegar aqui o... 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 O eixo Y... Tá de 1 em 1 metro, né... Ó... 100... 100 para 101... Se eu pegar a ferramenta de distância... Tá de 1 em 1 metro... Né... Ó... De 1 em 1 metro... Né... Agora... Ó... Tá vendo... Agora, o que que é o exagero vertical? Aquela perguntinha que ele faz lá, né... No... 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 Na liste... Quer ver? Vou fazer aqui pra vocês entenderem... Vou apagar... Vou fazer o perfil de novo aqui, tá bom? Ó... O mesmo perfil... Original... E com exagero... Pra vocês entenderem... Ó... Só pra vocês entenderem... Então, vamos lá... QP... Nome do layer... Curvas... Nível... Seleciona a linha de corte... Aí ele pergunta... Exagero vertical... 1... Então, beleza... Tá aqui... Vou movimentar ele pro lado... Só pra vocês verem a diferença... Tá... Ó... Tá aqui... E agora eu vou fazer o mesmo perfil... Com... O dobro de exagero vertical... Olha o que vai acontecer... Então, vamos lá... QP... Nome do layer... Curvas... Nível... Seleciona aqui a linha de corte... Só que aqui, ó... Entre o exagero vertical... Vou colocar 2... Olha o que vai acontecer... Ó... Deu pra ver a diferença, ó... Ó... Olha o que aconteceu com o perfil, ó... Olha só... Ó... Ó... O mesmo perfil... Ó... Olha o que tá acontecendo, ó... Aqui é o perfil original, ó... Exagero vertical 1... Agora, aqui... Exagero vertical 2... Olha o que ele fez... Ele esticou o perfil... Quer dizer o quê? Que no CAD... Onde aparece aqui 101... Na verdade, é 2... Entendeu? Ele exagerou o dobro... Quer ver? Vou colocar 10, ó... Só pra vocês verem... Fazer a mesma coisa... Vou colocar aqui, ó... Quick Profile... Curvas de nível... Seleciono aqui... Vou pôr 10... Olha só o que ele fez, ó... Vocês conseguem enxergar aí, ó... Olha o absurdo que ficou... Ó... Olha só... Perfil... Exagero vertical 1... Ou seja... Escala natural... Exagero vertical 2... Ó... O dobro... E exagero vertical 10, ó... Olha só... Como ficou exagerado... Tá vendo? Por isso que o próprio nome diz, né... Exagero, né... Por quê? Na verdade, ó... Na verdade... Ó... Ele tá falando aqui, ó... Ele tá falando que... Aqui, ó... Ele tá falando, por exemplo... A linha aqui, ó... A linha 104... Aqui, ó... Ele tá falando que tem... Se eu subtrair, né... 100... De 104... Essa linha tem que ter 4 metros, certo? Então se eu pegar aqui a régua... Aqui vai ter... Aqui vai ter 4 metros... Ó... Certo? 4 metros... Aqui tá no exagero vertical 1... Escala natural... Agora aqui, ó... O exagero vertical... Tá... 2... Ou seja... Se eu medir aqui... Não vai dar 4... Aqui vai dar 8... Quer ver? Vou pegar aqui a régua de novo... Ó... Olha lá... Tá vendo? Ó... 8... Tá vendo? Porque o... 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 Tá 10... Aqui não vai dar 4... Aqui vai dar 40... Porque dá... Tá 10 vezes maior... Se eu pegar aqui, ó... O linear... Ó... 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 Ó o valor aqui, ó... O quanto tá dando, ó... 40... Tá vendo? Então... É pra vocês aprenderem... O que que é o exagero... O exagero vertical na topografia? Ele... Você propositalmente... Aumenta a escala só no eixo Y... Pra você ver como que o terreno se comporta, tá? Se você tem um terreno que é muito plano... E ele é muito extenso... Se você tem um corte no seu terreno... Que ele é muito extenso... E você não coloca o exagero vertical... Na hora que você ver a linha... A linha fica... Visualmente... A linha fica praticamente... Reta... Então o que acontece? Você usa esse exagero vertical... Pra você poder ver como que é o... O desnível do terreno, tá? Então... Geralmente você usa esse recurso em rodovia... Quando você vai fazer projeto de rodovia... Ou... Ou projeto de... Tubulação de... Água... Sabésse mesmo... Ou de saneamento... A gente usa esse recurso de exagero vertical... Tá? Então é isso pessoal... É... Vocês tem alguma dúvida sobre... Como usar a LISP? Aí qual que é a ideia? No trabalho de vocês... Criem as curvas de nível... E usem a LISP, né? Façam aí... Experimentem... Brinquem aí... Façam... Vários cortes no terreno de vocês... E façam aí os perfis... Do topográfico... Para vocês... Verificarem aí... Se vocês vão precisar de... Ter corte ou aterro... Né? É uma ajuda para vocês... Elaborarem a parte de... Terraplanagem... Do projeto de vocês... Tá? Então... Eu estou gravando aqui a aula... A aula fica gravada... Depois... Quer ver... Para ficar mais fácil... Eu já vou... Vou anexar aqui agora... No... 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 Aqui... Ó... Vou anexar aqui no chat... Eu vou anexar a LISP... Tá? Que aí vocês não precisam fazer o download... Tô carregando aqui... Pronto, pessoal... Já enviei... Tá? Então... É só vocês pegarem a LISP... Colocar na pasta de vocês... Virem aqui no AutoCAD... Né? Digita aqui, ó... App Load... Lembra? App Load... E aí você vai na pasta... E clica duas vezes na LISP... Para carregar ela... Tá? Ó... Clica no Load... Né? Vai dar um OK... Aí a LISP já tá... Habilitada... Ela funciona em qualquer AutoCAD... Tá? Qualquer versão aí do CAD... Ela funciona... Tá bom? Então é isso... É... É isso que eu queria mostrar para vocês... Né? O que a LISP faz... Tá? Então se alguém... Se alguém quiser depois experimentar... Testa a LISP... Depois manda para mim o perfil... Que aí a gente discute... Como que fica a questão de... Do movimento de terra de vocês... Tá? Tá? Beleza? Vocês têm alguma pergunta para fazer? Não, não, professor... Tranquilo? Então... Se estiver tudo bem... Eu vou encerrar o vídeo... A gente volta a 9h15... Beleza? Cola de hidráulica... Tá bom? Beleza, pessoal? Beleza, pessoal? Vou encerrar... Vou encerrar aqui... A gente volta... Então... A gente volta... 9h15...